Estamos com o Nuno Bispo, diretor de marketing do B-Sigma Américas. Nuno, vem novidades por aí, né? O ano que vem temos de 7 a 10 de abril o B-Sigma, sem o Latam, sem o afiliado do Latam. É verdade. Bem, o B-Sigma sempre tem que ter novidades de valor para entregar ao mercado e esse ano a gente vai ter uma diferença, né? A gente vai crescer. Vamos crescer cerca de 50% em relação à edição de 2024. Então, 2025 vai ser melhor e maior ainda, mas nesse nosso processo de crescimento, junto com a Sigma, nós tomamos a decisão de descontinuar a marca de afiliados do Latam. O segmento de afiliação era extremamente importante para nós e nós vínhamos dando uma atenção especial para esse setor com uma marca própria de evento. Mas hoje em dia o evento cresceu muito e todos esses públicos e a afiliação está absolutamente misturado junto do ecossistema, né? Da plataformas e da operador. Então, não faz mais sentido ter uma marca. Vamos simplificar, somos o B-Sigma Américas. Os afiliados fazem parte, como você falou, de todo esse ecossistema, né? Não tinha porquê eles serem, se não discriminados, mas têm um diferencial. Hoje é um negócio só. Não, exatamente. O nosso setor, ele evolui muito rapidamente, né? Ele é muito volútil, ele é muito rápido, muito ágil, né? E da mesma forma que há três anos atrás fazia sentido ter um evento, uma marca própria específica para esse público, esse segmento, a gente também tem que, da mesma forma, hoje em dia já não faz sentido ter esse diferencial com uma marca. Até porque a gente hoje em dia tem o B-Sigma, tudo junto, já são duas marcas que se empoderam uma à outra. Temos também depois o evento da BetExpo, que é mais orientado para apostador e o cliente final. Então, decidimos simplificar, vamos fazer mais e melhor e vamos nos concentrar naquilo que somos bons. Trabalhar todo o ecossistema de iGaming, apostas esportivas, no qual, obviamente, os afiliados também fazem parte e são muito importantes para nós. A própria Sigma fez isso também com o seu evento de afiliação, né? Exatamente. A gente vem acompanhando esse crescimento junto com a Sigma e é precisamente pelo fato da Sigma ter descontinuado marca ou submarca de afiliação que a gente também está seguindo a mesma estratégia no caminho que estamos fazendo junto com eles. E quais são as expectativas, especialmente agora, com a regulamentação cada vez mais redonda para o B-Sigma 2025? O B-Sigma 2024, como você sabe, testemunhou e todo mundo viu, foi um sucesso. Tivemos 14 mil pessoas visitando o evento. Próxima edição em 2025 vamos ter três dias de evento, então vamos crescer em espaço, em tempo também. E a afiliação também vai crescer junto conosco, no caso, né? E a BT Expo também está aí para mostrar novidades que a gente, a seu tempo, vai divulgar também. Para você que quer conquistar o mercado brasileiro e o mercado latino-americano, B-Sigma 2025. 7 a 10 de abril de 2025, no Transamérica Expo. Sejam todos bem-vindos. Valeu, muito obrigado pela parceria. E 2025 está à porta, então apressem-se para reservar porque esse ano vai ser um sucesso.